Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os participantes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do BIMONTH. Estamos aí na quarta edição hoje no webinar de encerramento dessa edição. Eu sou o Emerson, coordenador de marketing da FF Solutions, e é um grande prazer estar aqui junto com vocês em mais essa edição do evento nesse dia de encerramento. Eu queria chamar já o Marlon e o Marcos. O Marlon e o Marcos fazem parte aqui da nossa equipe de serviços profissionais da FF Solutions e serão os nossos palestrantes aí no dia de hoje. Marlon, Marcos, fiquem muito à vontade aí para aproveitar esse momento inicial para dar uma saudação aí para todo mundo que está assistindo a gente. Muito boa tarde, pessoal. Satisfação estar aqui no BIMONTH. Minha primeira participação como palestrante no BIMONTH aqui na FF. Estou muito contente de estar participando com todos vocês. Espero que possamos agregar. Estaremos juntos aí no finalzinho da tarde. Muito bom estar aqui. Marcos, você está no MUDO. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz também de ter sido convidado aqui para essa apresentação. Faço minhas as palavras do Marlon também. Agradeço a oportunidade. E vamos seguir aí com bastante controle legal aí para que a gente possa ter uma discussão bem bacana. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marlon. Sem sombra de dúvidas, a gente vai ter uma tarde de encerramento muito especial. A estreia dos dois aí na nossa edição de BIMONTH enquanto palestrantes. Então, muito empolgado para essa estreia. Antes de passar aqui a palavra para eles, vocês já sabem, a gente vai fazer uma breve aí. É a apresentação da FF Solutions. Recapitular um pouquinho de tudo que a gente já viu aí de BIMONTH. Então, vou trazer uma informação importante também para vocês, para quem quiser recapitular o evento, ver as palestras que já passou. Tem muita gente perguntando para a gente sobre isso. Então, já vamos dar mais informações a esse respeito também. Marlon ou Marcos, se alguém puder confirmar para mim quando a minha tela estiver aparecendo, por favor. Sim, ok. Aparecendo. Obrigado, Marcos. Vamos lá. Bom, pessoal. Apresentando aqui um pouquinho para vocês da FF Solutions. Nós somos uma empresa com 27 anos de atuação no mercado de tecnologia da informação. A empresa foi fundada em 1995 e somos especializados em oferecer soluções integradas e completas para os nossos clientes. Isso desde serviços e consultorias à capacitação e aplicação e entrega de softwares com parceiros. A gente costuma dizer aqui na FF Solutions e para os nossos clientes que a nossa missão é conduzir e apoiar a transformação digital em todo o segmento de arquitetura, engenharia e construção. Então, nós buscamos ser o parceiro ideal dos nossos clientes durante todo esse processo, durante toda essa imersão na transformação digital, em todo o processo de transformação digital que os nossos clientes buscam passar. Falando aqui em pilares de inovação, o que a gente busca trazer como pilares de inovação para a transformação digital do segmento, o primeiro deles é focado em processos, falando aí na consultoria e serviços. Então, consultoria para a implantação de BIM e JALBIM, aplicação de serviços especializados, desenvolvimento de soluções e aplicações especializadas para os nossos clientes. A parte de tecnologia, onde a gente atua com a parceria com os maiores desenvolvedores de softwares do nosso segmento, como por exemplo Autodesk. e a parte de capacitação, onde a gente busca aplicar treinamentos especializados, customizados, jornadas de aprendizagem para profissionais de arquitetura, engenharia e construção e também dentro dos nossos clientes. Falando aqui em relação à nossa parceria com Autodesk, hoje a FF Solutions é parceiro platinum da Autodesk, que é o mais alto nível no programa de parcerias da Autodesk ao redor do mundo inteiro. Então, isso comprova e promove para os nossos clientes maior eficiência e vantagem competitiva para a empresa, para desenvolver ali realmente projetos mais competitivos, projetos mais retados, que realmente vão agregar e vão impulsionar a transformação do setor. Falando aqui na frente de capacitação, a gente trabalha o nosso pilar de capacitação com a BuildLab Academy, que é a nossa plataforma de treinamentos. A gente busca trazer treinamentos realmente especializados para o setor de arquitetura e construção e com a missão de que cada agente, profissional de AEC seja um agente transformador, um agente essencial desse processo de transformação digital do setor. Nós acreditamos que a tecnologia é, sim, um impulsionador de tudo isso, mas que a pessoa que está ali por trás, o profissional que busca se capacitar, o profissional que busca, no dia a dia, atuar com essas soluções. Vocês são o agente essencial para impulsionar essa transformação digital no nosso segmento. E trabalhamos também com a solução Enterprise da BuildLab Academy, que são jornadas personalizadas para a empresa e a criação de uma plataforma exclusiva de treinamentos para a empresa. Recapitulando aqui um pouquinho da nossa agenda de BIMBOM 4, a gente passou por uma série de palestras ao longo desse último mês, desde julho e encerrando, agora em aberto, com especialistas, não só especialistas aqui da EFF Solutions, mas especialistas do mercado, empresas parceiras e a própria Autodesk, também que esteve com a gente durante essa série, para trazer palestras exclusivas. Hoje a gente tem um encerramento com o Marlon e com o Marcos, e tudo isso depois vocês poderão acompanhar novamente nas nossas mídias sociais. A gente vai entregar no final do evento um material exclusivo para vocês, então todas as gravações, todos os webinars que já passaram, que a gente já transmitiu, você vai poder acessar novamente para recapitular as informações e poder ver ali novamente quando você quiser, enfim, assistir aí quantas vezes você quiser e realmente maratonar a série aí de BIMBOM 4. E já passando aqui a palavra para o Marlon e para o Marcos, queria convidá-los aí vocês para iniciar a palestra falando sobre o fluxo BIMBOM 4. Para projetos de instalações previais. Sejam muito bem-vindos, os passos a todos vocês. Bora lá, obrigado Emerson. Obrigado, Emerson. Está no mudo aí, Marcão, manda ver. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui, Emerson, tá? Libera para mim o acesso. Só um minutinho, Marcos. Aí, ok. Deu certo? Sim. Boa. Vamos lá. Seguindo, então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o fluxo BIM para projetos de instalações prediais. Basicamente, vou fazer uma apresentação nossa, para que vocês nos conheçam. Eu sou um engenheiro seguindo formado, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência aí, entre eles, trabalhando com implantação em BIM, né? Empresas de projeto, de projetos de grande, pequeno, médio, forte. Sempre com gestões de modelos BIM, né? Projetos de instalações, né? Projetos de instalações, tanto do mercado industrial, comercial, residencial, hospitalar, tá? E, obviamente, né? Com implementações BIM em projetistas, gerenciadoras, concessionárias, sempre de diversos segmentos. Então, basicamente, aí, essa é a minha apresentação pessoal. Marlon, com você. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu tive a sorte de trabalhar com o Marcão, desde que eu era estagiário. Então, a experiência que ele teve, ele foi passando para mim, né? Então, ele tem 20, eu tenho só 6. Mas, é, basicamente, ali, nesse caminho, a gente trabalhou junto. Tive essa sorte aí. E essa experiência foi compartilhada, né? É por aí. Bom, seguindo, então, pessoal. Basicamente, nossa agenda é a seguinte. Nós vamos falar um pouco sobre a preparação dos modelos, né? Desde a validação de coordenadas, criação de modelos centrais, adequação do PEB ao projeto, né? O porquê da interação e validação dessas informações, principalmente com famílias, modelagens e análise, compatibilização de projeto e análise, quantidades em tabelas, documentação de projeto, a montagem dessas folhas, né? A importância disso. As fases e níveis de detalhamento de projeto, é um tópico bastante comentado, né? Nas redes, é sempre um ponto de dúvida, né? De inflexão em certos pontos, mas que é importante a gente salientar. E, por último, a gente termina com as exportações, né? Então, essas exportações, como elas podem ser feitas, tanto em tabelas, como na parte de interoperabilidade. Bom, e temos o segundo. Um bom fluxo de trabalho para o projeto de instalações, ele deve passar, inicialmente, sempre pela preparação dos modelos, né? Uma adequação ao PEB. Então, o plano de execução BIM, né? Para aqueles que não estão acostumados com a sigla, né? É importante salientar. Ele é de suma importância, né? A preparação de um plano de execução BIM, para que a gente possa determinar regras, né? De uso dos modelos, como eles devem ser feitos, quais são as condições necessárias de apresentação e entrega. E aí, a partir daí, sim, a gente pode seguir para uma modelagem, né? De uma maneira mais confortável, já tendo pensado em algumas etapas preliminares, né? Basicamente, a partir das modelagens com a casa em ordem, né? Bem organizada, podemos partir para a parte de análises, né? Essas análises, elas podem ser feitas via tabelas, podem ser feitas via objetos, podem ser feitas via planilhas, podem ser feitas de muitas formas, né? Inclusive, até com outras ferramentas BIM, que não necessariamente só o Revit, né? Hoje, nosso carro-chefe dentro da EFF, divulgamos bastante o uso do Revit, mas existem muitas outras ferramentas no mercado que podem seguir por esse caminho, né? Um deles, um exemplo deles, nós vamos citar aí, durante a indicação dos fluxos. Na documentação do projeto, não menos importante, né? Que vai definir as entregas desse projeto, né? E, basicamente, quando a gente fala em documentação, a gente não pensa unicamente em folhas de entrega, mas em memoriais, em listagens, que são os quantitativos, entre outras informações. E, obviamente, as exportações disso para outras ferramentas BIM, né? Que podem ser usadas de forma colaborativa, sejam elas para gerenciamento, sejam elas para a parte de complementação de construção, gerenciamento de facilities, entre outros. Bom, então, seguindo nessa linha, pensando em preparação dos modelos, a validação das coordenadas, acho que é o ponto principal. É o calcanhar de Aquiles, de toda a situação, de todo o BIM Manager, quando ele inicia o trabalho com modelos. Nós podemos receber modelos de diversas plataformas, né? Não necessariamente apenas dos produtos Autodesk, mas, normalmente, mesmo trabalhando com produtos Autodesk, na sua gama de produtos, é importante pensar sempre num ponto comum para todos os modelos, né? Sejam eles de instalações. E, nesse caso em particular, é importante salientar o tamanho da importância, principalmente quando a gente trabalha com o Revit, de entender o ponto interno que o Revit particularmente trabalha, né? O ponto base de projeto, né? Que a gente chama de Project Base Point, e o Survey Point, para que eles servem, né? O Internal Point, obviamente, né? Ele representa aquele ponto absoluto que a gente normalmente considera em qualquer plataforma CAD como ponto 000, né? E, daí, ele pode ser um ponto de partida quando não temos coordenadas específicas de um determinado local para o nosso projeto. Ele pode ser uma referência. O Project Base Point, ele pode definir uma posição do meu projeto em relação a um determinado local, certo? E o meu Survey Point nada mais é do que o meu ponto topográfico georreferenciado. É importante a gente entender essas condições, né? E, obviamente, não esquecer da importância de que todos os modelos estarem sobrepostos em um mesmo ponto regional. Marlon, quer comentar? Não, é isso mesmo. Acho que é importante o pessoal ter ciência dessa bastante clareza, né? Da função que cada ponto tem ali dentro da organização, porque, infelizmente, o pessoal de projetos sofre bastante com essa questão. Muitas vezes por alguma interpretação equivocada, muitas vezes o pessoal inverte o uso dos pontos ali e acaba dando bastante problema nos projetos em geral, né? Mas, à frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E é bom esclarecer e achar bem claro o pessoal também, havendo perguntas ali. Vai deixando no chat aí para a gente. Acho que é importante a gente deixar isso bem alinhado com o pessoal. Perfeito. E, então, uma outra coisa que é muito importante que entendemos na parte de preparação dos modelos é a importância dos templates. Aí, muitas vezes, a gente fala pô, mas eu vou começar um projeto e eu tenho que já pensar no template? Teoricamente, você não precisa pensar. Só que a gente entende da seguinte forma. Se você organizar a casa da maneira correta, né? E o template é exatamente essa ideia, né? De você organizar, poder já deixar previamente certas situações definidas para o seu projeto, obviamente, você tende a ter um desenvolvimento de projeto muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, é importante que os projetos que são modelados, né? Eles têm templates pré-configurados, sejam eles através de filtros, de parâmetros de projeto, de elementos anotativos, né? Ou seja, qual vai ser o tipo de texto que vai ser informado em tubulações, em dutos, eletrocalhas, eletrodutos, leitos, seja ele as informações específicas de casas de bombas ou até mesmo de equipamentos particulares, como uma própria bomba, com as suas informações respectivas de vazão, de pressão. Todas essas informações são importantes, né? E elas sendo pré-configuradas, obviamente, o trabalho vai ser desenvolvido de uma maneira muito mais rápida e mais eficiente, né? O próprio conceito de famílias, quando bem organizado, né? Ele, obviamente, traz uma série de vantagens, né? E por que não dizer que as famílias, elas seriam inicialmente o primeiro template, esse é um template de objeto, né? Ao qual as informações que lá são imputadas, elas são muito importantes, né? E têm um valor fundamental. Então, obviamente, se elas bem organizadas, né? E associadas a um plano de execução BIM que, dite as regras desse uso, né? Obviamente, elas vão ser muito mais eficazes durante o processo de modelagem, né? E de projeto em si. Quer comentar, Marlon? Sim. Acredito que a elaboração de templates, ela passa muito, assim, entender a importância que é ter templates para disciplinas respectivas. É basicamente entender que toda a inteligência do seu projeto pode ser configurada lá atrás, no começo. Você tem um template, parte de um template, você pode ter tudo ali configurado. As tabelas que você vai utilizar, não só para quantidades, mas para análises também de engenharia, né? Análises ali envolvendo elétrica, envolvendo hidráulica, pré-dimensionamentos, etc. A importância de você ter ali as cores, quem for trabalhar com workset, quem for trabalhar com sistemas, é importante ter isso tudo definido. E no template você consegue configurar tudo isso, deixar isso tudo redondo, para que a modelagem aconteça com uma fluidez muito maior, né? E você não tenha problemas durante o projeto para ficar ajustando algumas coisas, o que causa aí uma perca de tempo, um certo retrabalho, em muitos momentos durante a elaboração do projeto. Então, esses templates são fundamentais para o início do trabalho, e é importante destacar que os templates normalmente são mutantes. Eles sofrem mutações ao longo do tempo. A empresa não faz um template, daqui a 10 anos está com o mesmo template, né? Os caras vão verificando aí novas possibilidades, algumas melhorias, alguns recursos novos, adicionais aí, que, por exemplo, falando de Revit, outro Desk pode estar acrescentando. Então, sempre vai ter trabalho para o pessoal aí que trabalha diretamente com gestão BIM nas empresas e nas equipes. É importante ter isso claro também em mente. Acredito que o template, dá para dizer que ele vai trazer toda a inteligência do projeto junto com ele, né? Atrelado aí às configurações de família que você bem comentou. Bom, e seguindo, o próximo passo que sugerimos, obviamente, seria a criação de um modelo central, né? Que é exatamente aquele modelo colaborativo, né? Pensando em Revit, aqui nesse caso, né? Onde esse arquivo que nós costumamos chamar de arquivo central, ele vai trazer certas vantagens, como, por exemplo, as pessoas podem trabalhar em um único arquivo entre equipes, né? Seja ele para desenvolver projetos de uma mesma especialidade ou de especialidades diferentes, né? Com a principal vantagem de poder sincronizar esses modelos de uma maneira rápida, eficiente, e que todos os participantes do time consigam ver essas mudanças sempre conforme essas atualizações. Então, você passa a trabalhar de uma maneira muito mais colaborativa, né? Você consegue ver certas ações de outros times de uma maneira muito mais rápida, né? Mais eficiente. E, obviamente, né? Você antecipa uma série de problemas que normalmente costumam acontecer, principalmente em projetos de instalações, não é verdade? Um fluxo ideal que a gente costuma indicar também é quando o profissional pode usar também, pode se valer de outras ferramentas que podem participar desse processo também, né? Que é o caso do uso do BIM Collaborate Pro. O caso do BIM Collaborate Pro, ele pode desenvolver os projetos dentro do próprio REFT de maneira colaborativa, né? E, além de tudo, ele ainda tem uma plataforma que lhe permite trabalhar com com análise desses modelos, com verificação, com controle de qualidade, ele consegue imputar problemas, né? Que nós chamamos de issues. Essas issues, elas podem ser representadas mesmo dentro de, por aplicativos dentro do próprio REFT ou em outras plataformas, como, por exemplo, no caso do Nadsworks. E, basicamente, ele traz um direcionamento de equipes que ele pode personalizar a forma das pessoas criarem pacotes que vão ficar apenas para a empresa trabalhar, né? Fazer todas as verificações, validações e depois ele vai passar para um outro usuário que eventualmente vá utilizar o projeto dele como referência. Um bom exemplo disso é tem equipes de topografia, tem equipes de instalações hidráulicas, elétricas. Então, imagine que o topógrafo ele iniciou o primeiro estudo, então ele está dentro da equipe dele trabalhando com as análises dentro do BIM Colaborate Pro. A partir do momento que ele libera um determinado pacote que ele publica, ele deixa público esse pacote, aí sim as outras, os outros profissionais de outras disciplinas podem estar acessando esse pacote. Quer dizer, ele trabalha de uma maneira organizada dentro do escritório dele quando ele entende que aquele pacote pode ser disponibilizado para outras empresas, ele entende que o trabalho dele acabou ou já está numa condição possível de ser disponibilizado para outros profissionais, ele tem essa possibilidade dentro desse fluxo do BIM Colaborate. Obviamente, trabalhar com o Revit você precisa ser um pouco mais cauteloso para fazer esse processo, mas no BIM Colaborate pela essência dele você já consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil porque ele é preparado para isso. Eu diria que é o casamento perfeito, né Marcão? O BIM Colaborate Pro e o Revit ali, os dois se completam. Eu participo de bastante grupos também com outros profissionais que mexem, trabalham com projetos MEP e partilham aí das ferramentas BIM com a gente e o pessoal está sempre buscando uma solução ideal para isso, né? Buscando ali algum servidor, algum recurso de nuvem, mas assim, o mundo ideal, o melhor dos mundos é a utilização do BIM Colaborate Pro junto ao Revit porque ali você elimina todo e qualquer tipo de problema em relação à sincronização dos modelos e o trabalho colaborativo, né? Seguindo a configuração correta, como ela é organizada por equipes, etc. ali dentro, isso faz com que a produtividade aumente também e todos os fluxos tenham uma fluidez maior. Bom, e aí pensando em adequação ao PEB, né? Por que que é importante as pessoas entenderem? O plano de execução BIM, ele nada mais é do que um desenvolvimento feito pelos contratantes, né? Com o objetivo de estabelecer regras claras para as informações que vão ser disponibilizadas no modelo, as normas que vão ser utilizadas, como vai ser gerenciada as informações, né? Então, quando você pensa numa família, você já pensa em parâmetros específicos contendo essas informações. Quando você desenvolve um plano de execução BIM, obviamente, você pensa nessas regras de informações, o que é importante ter em cada família para que essas informações depois possam ser extraídas de maneira mais eficiente. E aí, nesse caso, obviamente, a gente começa com um processo que pode ser similar a esse processinho Kanban que eu coloquei aqui como um exemplo, né? Que, basicamente, quando a gente parte do plano de execução BIM, que é o que recebemos para elaborar um projeto, e a partir daí a gente vai desenvolver um plano de execução de projetos, esse plano de execução de projetos, ele tem a função, né? De também definir as mesmas regras claras para o time e, obviamente, fazer com que a gente consiga identificar todos os gaps, definir níveis de desenvolvimento do modelo, nível de informação, o que é necessário dentro das famílias para que as mesmas sejam informadas da maneira correta, né? Ou sejam extraídas as informações de maneira correta e válida para que a gente possa desenvolver todo o projeto de uma maneira mais fácil, mais rápida e mais operacional. E aí eu deixei aqui um processinho, né? Em Kanban, que ele parte de um início quando a gente identifica os elementos BIM, né? A gente passa por um processo de execução do projeto BIM, a gente compartilha essas informações e cria toda uma infraestrutura de suporte. Então, sem isso, não tem como a gente começar um processo BIM. Quer dizer, eu tenho que identificar o que as famílias precisam, eu preciso pensar num processo de execução antes de sair fazendo, né? Compartilhar essas informações com todo o time para que, obviamente, né? Cada um vai relatar suas experiências e vai dar soluções e exemplos que eventualmente vão ser melhores aproveitados no processo BIM, né? Ele é um processo bastante colaborativo e a gente tem que lembrar disso, né? E aí, obviamente, isso vão gerar ações, né? Onde a gente vai definir como o projeto vai ser feito, né? Quais são as quantidades vão ser extraídas, como que a gente vai definir as tarefas que suportem o BIM, né? Pensando num planejamento já voltado a essa nova a essa nova realidade, né? Que é um pouco diferente daquilo que estávamos acostumados no passado. Obviamente, criar checklists de verificação de processos, né? De projeto BIM são tão importantes que faz, que como o Marlon falou, né? O template ele é um processo vivo, mas os checklists também durante o processo de produção, eles são bastante importantes porque eles ajudam a gente a validar e a certificar, criando um controle de qualidade aquilo que está sendo desenvolvido. E, obviamente, a gente precisa desenvolver uma infraestrutura para atender o projeto com o uso do PIN, já que a condição dele é um pouco diferente daquelas que usávamos no conceito do uso do CAD convencional, né? Os resultados, obviamente, é obter horas e custos de projeto muito mais bem controlados, um fluxo muito mais bem mapeado, né? Para o projeto atual e principalmente para os projetos futuros, né? E aí a gente vai ter, obviamente, tarefas realizadas seguindo um cronograma de atividades já previamente definido, sem contar com as lições aprendidas que, com o passar de cada modelo, obviamente, a gente vai se especializando cada vez mais e ficando cada vez mais rápido. O fruto de tudo isso aqui que eu falei, obviamente, é um plano de execução BIM que poderá e deverá ser utilizado em futuros projetos. Marcos? Acredito no seguinte também, Marcos. dentro desse fluxo todo, nós temos uma atividade que particularmente eu acredito que ela vai impactar diretamente na operação dessa modelagem que são os ajustes nas famílias. Assim como o template sofre mutações, a biblioteca de famílias também é evolutiva. As famílias estão sempre ali sofrendo evoluções porque existem necessidades, primeiro, o pessoal que modela, põe a mão na massa as equipes de projeto que vão estar fazendo solicitações para novas famílias ou ajustes nas famílias existentes e também essa adequação. Então, às vezes, o PEB que a empresa de projeto recebe demanda um tipo de informação específico, um keynote ou uma classificação diferente disso que precisa estar nas famílias, acaba sendo interessante não desenvolver aquilo apenas para aquele projeto. Talvez seja interessante desenvolver aquilo e manter aquela informação na própria biblioteca, né? da própria empresa. Então, essa atividade de você identificar os elementos BIM que serão necessários para a elaboração daquele projeto, o nível de informação, o nível próprio, além do nível de detalhe, o nível de informação que o PEB demanda para o projeto e a adequação da biblioteca de famílias, eu acho que essa atividade aí, eu queria dar um destaque que ela vai ter um impacto direto na mão de obra na elaboração da modelagem, né? Porque se o pessoal do BIM não fizer o trabalho bem feito, o pessoal de modelagem não consegue trabalhar, né? Começa a dar erro nas famílias e aí começa a voltar a informação entre o problema no fluxo. Então, é mais um procedimento que a gente está tratando dentro de um fluxo como um todo antes das modelagens justamente para que isso possa ser resolvido e preparar o campo, né? Deixar o campo ali retinho para o pessoal conseguir elaborar o projeto. Bom, basicamente, pensando, pensando então em modelagem, né? Obviamente, quando essa organização ela passa a acontecer da maneira que foi citada, né? No fluxo anterior, a organização dos modelos começa a apresentar resultados que nos facilitam a visibilidade do projeto, né? Como um todo, né? E, basicamente, é importante salientar, né? O tamanho da importância da equipe também está engajada com todo esse alinhamento técnico, né? Eles têm que participar. A parte do BIM, ela tem que envolver todas as áreas da empresa. Não adianta só envolver a equipe de modelagem, né? Na verdade, tanto a diretoria como todos os verificadores, analisadores de projetos, gerentes, todos eles têm que estar envolvidos nesse processo, né? E entender que um plano de execução BIM, ele é executado a muitas mãos, né? Obviamente, ele pode ser feito por um BIM Manager, mas ele precisa, o BIM Manager, ele precisa das informações que precisam ser, obviamente, distribuídas pela equipe de projeto desde toda, vamos assim, em todas as hierarquias, tá? Então, isso é muito importante. A importância da gente citar também o fluxo envolvendo o BIM Collaborate Pro é que ele dá essa visibilidade e essa rastrabilidade, tá? Quando a gente pensa em modelagem. Então, basicamente, o BIM Collaborate Pro, ele pode estar atuando como, não só como um visualizador, mas como um identificador de problemas, né? Sendo eles na parte de verificação de interferências, seja ele na verificação de informações dos elementos, né? E com a principal vantagem de trabalhar em nuvem. Então, pelo fato dele trabalhar em nuvem, você pode estar acessando o seu modelo de qualquer lugar sem que haja necessidade de um servidor fixo, né? Que também traz uma vantagem bastante competitiva em relação ao desenvolvimento de projetos. Queria destacar aí dois pontos. Primeiro, o contato constante, né? Entre o pessoal que vai modelar, a gente está falando de projetistas, estagiários, pessoas que estão aprendendo também a trabalhar, e profissionais mais experientes. O contato constante com o pessoal de engenharia ou até mesmo o pessoal de obra é fundamental, né? Eu tenho, para mim, como conceito, assim, de projeto, que o pessoal de obra deveria participar pelo menos da parte executiva do projeto, porque daí você ia inibir um monte de problemas possíveis em obra, né? Além da verificação de interferências, fazer um design review junto com o pessoal que vai executar, porque o cara vai estar falando, olha, isso aqui é bom fazer dessa forma, porque fica melhor para fazer em campo. Nem todo projetista tem experiência de obra, né? Então, a gente fazer esse vínculo ali é interessante, visualizando tridimensionalmente ali o projeto BIM e puxando ainda a parte do BIM Collaborate Pro, já fazendo um vínculo com o próximo slide que a gente vai falar sobre análises, é interessante a utilização dessa ferramenta porque ela cria um link entre Revit, BIM Collaborate Pro, que é a ferramenta de nuvem, e o Navisworks. Então, o pessoal vai usar, por exemplo, o próprio Navisworks para realizar detecção de interferências, ele consegue criar uma issue no Navisworks que vai aparecer tanto no BIM Collaborate Pro para quem for visualizar o modelo para fazer uma gestão de modelo diretamente em nuvem, quanto para quem está operando o Revit. Então, ele acaba criando um link ali de três vias, com três pontas, que conseguem estar se conversando em atualização constante em tempo real, basicamente. Então, acho que é um fluxo importante que quem tem esse fluxo à disposição para utilizar reconhece que é um fluxo que facilita muito o trabalho no dia a dia e aumenta também a produtividade, porque as revisões ali acontecem em tempo real e o pessoal já vai recebendo aquelas observações em Revit, já consegue colocar aquilo em prática e resolver os problemas do próprio projeto. Não, esquecendo de mencionar também que, obviamente, isso é não só as empresas de projeto, como o próprio contratante, ele talvez não enxergue esse valor agregado da condição de você fazer as verificações antecipadamente no projeto, mas basicamente isso faz com que ele tenha o seu custo final bastante reduzido porque ele vai evitar bastante retrabalho, principalmente na obra, que é onde pesa mais no bolso. Então, eles têm que entender a importância disso e como isso pode beneficiar ele no futuro. Então, será que não é interessante o pessoal de obra participar do projeto, mesmo que seja na reta final desse projeto, para poder fazer algumas sessões de design review e resolver um monte de problemas que podem ser apenas visualizados em obra, não relacionados a interferência, mas o mesmo posicionamento, caminhamento de tubulação, essas coisas assim, não é interessante? De fato. Bom, seguindo na parte de modelagem e análises, é importante se alientar o seguinte, que cada disciplina, obviamente, ela vai ter suas particularidades, então, basicamente, é importante a montagem de um modelo federado, como eu estou mostrando aqui na imagem, lateral, só que a montagem desse modelo federado, que nos permite fazer análise do meu projeto como um todo, fazer as respectivas validações, ele também nos permite não só fazer verificações de interferência, como também verificar informações específicas de modelo, sejam ele dos elementos de qualquer uma das disciplinas, como também a possibilidade de fazer a parte de verificação de materiais e fabricantes, tudo isso faz com que o modelo tenha um valor agregado muito constante e que, obviamente, ele dá um direcionamento para a obra muito importante. para que a gente possa desenvolver isso, obviamente, a gente monta esse modelo federado, partindo da detecção de interferências, mas, basicamente, ele pode ser utilizado futuramente para um planejamento 4D, talvez não o planejamento total da obra, mas sim o planejamento de tudo que eventualmente será executado, que está dentro da modelagem do projeto e a principal importância é que a gente consegue extrair quantitativos, onde esses quantitativos podem ser utilizados principalmente para evitar aquela condição de ter que fazer extrações manuais, pensar em quantidades manuais através de plantas, isso realmente é uma situação que vem a facilitar bastante o trabalho e que ajuda muito na hora de passar isso para um planejador, para um orçamentista, essas informações para ele usar as ferramentas adequadas dentro da parte de quantitativos dele, porque não para o orçamento em si. E ali a gente já consegue fazer um vínculo também com o início da nossa apresentação do BIMONF, que é basicamente quando a gente fala de verificação de coordenadas, se eu não ajustar a coordenada eu não consigo gerar relatório de interferência, porque ele vai estar fora do lugar das modelagens e eu não consigo fazer essa verificação. O primeiro ponto é por aí. É importante também quando a gente fala de elaborar um modelo federado, normalmente o pessoal vai usar um software para gestão de projetos, gestão de modelo, no nosso fluxo a gente vai citar principalmente o Navisworks, o pessoal consegue utilizar o Navisworks, quem conhece sabe, é uma ferramenta que oferece muitos recursos para essa gestão, a gente consegue, além de verificação de interferências, realização de simulação de planejamento, situação de quantitativo separadamente ali, primeiro, eu consigo extrair quantidades, cada modelo individualmente, separadamente, dá para agrupar certinho na EAP, eu consigo usar o Selection Inspector que vai me dar as informações, então, eu seleciono elemento, eu consigo verificar visualmente os materiais que estão aplicados, quais são os fabricantes, quais são as descrições, etc, fazer uma verificação de informações. Então, isso tudo pode estar também vinculado ao processo de Design Review, para que as modelagens possam ser realizadas da melhor forma possível. Tudo extraído para uma tabela de Excel, que facilita bastante o trabalho, principalmente, para a gente passar para os outros profissionais que vão trabalhar com esses quantitativos e orçamentos. Perfeito. Aqui a gente tem uma imagem que nós achamos interessante colocar essa imagem, ela passa um recado que eu julgo muito importante, além de exibir as análises que são possíveis e ser realizadas, a gente citou algumas delas, algumas outras ali estão vinculadas até a questão energética, análise energética da edificação e tudo mais, algumas automações como o design generativo e tudo mais, o recado, a mensagem importante é a seguinte, um simples erro de modelagem pode trazer problemas grandes em relação a quantitativo, em relação até a questão de planejamento. Então, as ferramentas que são oferecidas no software BIM para a elaboração de projeto podem estar ali direcionando corretamente a modelagem, a análise, detalhamento, a documentação desse projeto, facilitando todo o fluxo posterior em obra. Novamente, o vínculo com a importância de ter um template. Se eu tenho um template configurado, um template customizado, eu consigo ali já embasar uma série de análises que eu possa fazer posteriormente. E se a gente tem, utiliza ferramentas que a gente consegue aproveitar o melhor que ela pode oferecer, um bom exemplo é o próprio Revit, a gente consegue ter essa modelagem muito bem feita. A questão de você fazer um projeto execuível. Não adianta eu começar a modelar a tubulação de hidráulico e começar a fazer um monte de caminho estranho para poder compatibilizar o projeto. A gente tem que modelar um projeto execuível, afinal de contas, um projeto BIM, o mundo ideal é que seja o próprio S-Built. O cara vai executar conforme foi modelado no projeto. Então, a gente precisa também pensar muito nisso nessa elaboração, que a alma do negócio ali, obviamente, é a informação, mas se a gente não fizer a modelagem bem feita, a gente não vai ter uma base precisa para analisar. Eu não consigo, quem mexe com Live's Work sabe que se não vem informação de projeto fica complicado extrair quantidade, fica complicado levantar o quantitativo e fazer a simulação de planejamento. Então, toda a inserção correta de informações, a configuração de template que foi citada e a mensagem desse slide, que é basicamente uma modelagem assertiva, uma modelagem execuível posteriormente, ali eu acho que a gente consegue partir, começar a falar em projeto BIM, começar a falar ali de um projeto que vai servir como base para uma construção de fato. Porque muitas vezes, infelizmente, o pessoal faz a modelagem para ter um 3D, só que na obra o cara acaba não seguindo o que foi modelado. A gente tem ainda essa desconexão, essa ruptura. E uma forma de estar vencendo isso é fazer a modelagem mais confiável, caprichar no caminhamento para que isso possa ser executado. Bom, pensando na parte de documentação de projeto, que é uma parte não menos importante, obviamente, a principal vantagem de se trabalhar com ferramentas BIM é justamente que a documentação ela é uma documentação dinâmica. O que significa isso? A partir do momento que eu faço qualquer tipo de alteração do projeto, as minhas folhas são modificadas simultaneamente, sem que haja necessidade de eu voltar para revisar essas folhas. Então, aí vamos bater mais uma vez na tecla do template. Se o template bem consolidado, bem feito, ele também contempla a parte de folhas e também contempla a parte de controles de visibilidade dessas folhas e basicamente ao fazer qualquer tipo de alteração, obviamente, essas alterações vão se refletir diretamente nessas folhas. Eu estou usando aqui o exemplo de uma folha onde eu tenho a vista, as vistas, eu tenho a planta, eu tenho as tabelas, eu tenho o memorial, eu tenho as legendas, tudo isso pode ser alterado dinamicamente e sempre em tempo real, ao fazer uma alteração do projeto, obviamente, essas folhas não precisarão ser revisitadas porque elas mesmas já farão alteração. Obviamente, se a alteração for uma coisa específica, com certeza vai se resolver rapidamente. Se tiver uma alteração muito, vamos dizer assim, de uma consequência muito grande no projeto, como por exemplo, nesse caso aí eu tenho uma subestação, se essa subestação for mudada toda a parte de layout interno, é óbvio que a gente vai ter que refazer certas visualizações, mas basicamente se for alterar alguma coisa de lugar, alguma situação em particular que em tempos anteriores havia necessidade de ir lá refazer corte, refazer 3D, refazer... aqui não, ele já vai fazer essas alterações de maneira dinâmica. E principalmente extrair listas também dessas folhas, né? Muitos não usam para isso que eu vou citar agora, mas mesmo essas folhas podem ser utilizadas para memoriais com tabelas de quantitativos, né? E essas tabelas também são modificadas dinamicamente conforme a gente modifica qualquer tipo de elemento construído com o Revit, né? Usando a tecnologia de build information, esse processo de build information moda, né? Sem mais, sem muito complemento, Marcão, acredito que o que a gente tem ali de recurso para documentação de projeto é bastante positivo, né? A gente viu que no Revit 2023 acrescentaram mais algumas coisas, o pessoal consegue extrair lista de quantidade da própria folha, né? Eu não preciso estar usando mais o Keynote só para a extrema quantitativa específica de uma folha, eu vou usar um parâmetro para filtrar, então, além de ser bons recursos, o pessoal tem evoluído isso também, então, a gente tem uma ferramenta aí que também oferece certa riqueza aí de possibilidades para ser exploradas. Aqui é o seguinte, pessoal, eu trago uma reflexão, nós temos, os projetos em geral são divididos em fases, né? A gente tem a fase de estudo preliminar, tem um projeto básico ou um pré-executivo, né? Um projeto executivo, algumas vezes um projeto liberado para a obra, enfim, essas fases, elas eram utilizadas na época do CAD também, né? E a gente trouxe esse conceito para trabalhar com o BIM. Paralelo a isso, é possível que tenhamos ali uma divisão, cada fase, um load diferente, um nível de detalhe diferente. Então, numa fase que eu entrego o equivalente a um projeto básico, eu tenho o LOD 200, 250, por exemplo. Porém, nós temos nas empresas, as bibliotecas de famílias, a gente não tem uma biblioteca de família para cada LOD, uma biblioteca com LOD 200, uma outra com LOD 300. A gente tem uma biblioteca única em que as famílias são evoluídas da melhor forma possível para a utilização do projeto, já para atender a máxima demanda possível, entregar um executivo, as famílias são feitas para um projeto executivo. Agora, como é que funcionaria? Como é que a gente pode fazer uma adaptação? Como é que eu vou gerir as entregas se eu precisar entregar, por exemplo, num projeto básico, um nível de detalhamento menor do que eu tenho? Um nível de detalhe 200, por exemplo, sendo que a minha família atende 400. Como é que a gente faz para gerir essas questões? Se você puder botar o próximo slide, por gentileza, Marcão, a gente tem ali todo o ciclo, mas a gente focando principalmente onde o Habit é mais utilizado em questão de projeto, na parte preliminar e na parte de projeto executivo com análises ali, a gente pode pensar assim, a reflexão é, se nós precisarmos entregar o projeto com um nível de detalhe inferior ao que a minha biblioteca atende, como é que eu vou fazer essa gestão? Fica essa reflexão e a gente traz aqui, eu particularmente trago duas soluções para esse problema. Uma delas é as famílias terem a configuração de visibilidade, para poder exibir determinados detalhes geométricos de acordo com o nível que eu preciso entregar, eu posso estar vinculando esses detalhes a parâmetros globais, por exemplo, para estar ticando, além dessa solução de parâmetro de visibilidade para a parte de geometria, também uma solução para parâmetros para a exibição de informações distintas, o nível de informação também pode estar evoluindo ao longo desse projeto, então se a gente está trabalhando com o nível de detalhe menor ou maior, a gente pode controlar pelos parâmetros globais o tipo de informação que vai aparecer ou até mesmo o nível de detalhe da geometria, Marcão. Eu concordo e eu diria mais uma situação, por que não em algumas situações a gente usar famílias que de repente tem uma série de parâmetros, vou usar um exemplo bem particular, uma bomba, uma bomba d'água. Ah, eu preciso colocar informações de pressão, de vazão, de potência, informações do tipo de instalação que ela vai ter, quanto às características elétricas, e basicamente é importante salientar que talvez em fases preliminares, certas informações desse elemento poderiam nem ter sido imputadas num primeiro momento e poderiam ser imputadas em um projeto em fase posterior. Então, basicamente, o fato dele ter uma concepção de uma família em log 250, 300, 350 ou até mesmo 400, ele tendo parâmetros que me possibilite dar essas informações, não quer dizer que eu sou obrigado a colocar essas informações previamente sem antes fazer o pré-dimensionamento. Então, basicamente, eu posso ter parâmetros nesses objetos, dentro dessas famílias, que não necessariamente precisam ser preenchidos em fases preliminares do projeto e que podem ser feitas após o verdadeiro dimensionamento concluído. É nessa linha, perfeito. Bom, pensando em tabelas, muitas pessoas não se dão conta, principalmente com os do Edge, que ele me permite não só extrair informações que existem dentro dos elementos ou como parâmetros que são configurados dentro da família, como também eu posso fazer verificações de fórmulas através de parâmetros que me permitam criar fórmulas específicas dentro das tabelas. Então, um exemplo que eu estou mostrando aqui é exatamente a situação de estar usando os spaces que você usa dentro do Revit na parte de instalações, muito parecido com os ambientes dentro da arquitetura do Revit. Eu posso usar os dados extraídos desses spaces e desenvolver uma fórmula de cálculo de verificação onde, por exemplo, eu posso verificar se um terminal de ar em função daquele ambiente a condição do terminal de ar ao ser inserido se ele vai me dar a condição de atendimento da necessidade de vazão de ar necessária para aquele ambiente. Então, são análises que são prévias, é um pré-dimensionamento, mas que, de repente, pode estar sendo feito em fases bem iniciais de projeto e que podem ajudar depois na tomada de decisão nos dimensionamentos futuros. Então, muitas vezes a pessoa não pensa nisso, mas a parte de tabelas pode ser usada desde as fases preliminares de projeto como esse exemplo que eu acabei de citar. Um outro exemplo bem particular é quando a gente faz o mesmo uso dos espaços para verificar a intensidade luminosa de um determinado ambiente. Eu posso criar tabelas-chave com a necessidade em lux de cada ambiente e, a partir dessas informações, também criar uma fórmula de cálculo que me permita, através das tabelas, entender se, ao lançar uma determinada luminária, se aquela quantidade de lux é suficiente para aquele determinado ambiente. Então, são análises prévias que podem ser desenvolvidas no Revit em particular, já desde fases preliminares do projeto. então, aquele conceito de que eu não posso usar o BIM em fases iniciais de projeto, cai por terra, porque eu posso, por exemplo, para definir uma área técnica, usar um volume que posteriormente vai virar uma área técnica, eu posso usar esse conceito de análise de luminárias através dos espaços que estão sendo concebidos no projeto. tem muitas formas de pensar nisso, eu tentei buscar uma forma mais particular, mais palpável, que fosse mais fácil de entender por vocês. E tem, fazendo um link com a parte de modelagem, tratando de um estudo preliminar, por exemplo, tem recursos para modelagem de mecânica, que a gente consegue traçar o caminho bidimensional, apenas as linhas, e depois transformar isso em uma tubulação ou em um duto. Então é possível fazer um estudo de caminhamento e mudar esse caminhamento com linhas unifilares mesmo, um desenho unifilar ali nas vistas e depois converter isso para um determinado tipo de material de tubulação. Isso é interessante também para a utilização na fase de estudos. Pensando em exportações e interoperabilidade, é importante destacar o seguinte, que quando pensamos no Revit, olha só a quantidade de extensões de arquivos que são compatíveis com ele. Então eu posso trabalhar em RFT, em RFA, o que é o RFT, RFA? É a condição de criar as famílias e o template de famílias. Então eu posso ter um template específico de famílias que particulariza cada situação. E aí sim, obviamente, se bem pensado desde o plano de execução BIM, obviamente, você vai desenvolver conteúdos que tenham as informações necessárias no seu projeto. Tem a pasta, né? Desculpa, Marcão. Tem a pasta nativa do próprio Revit, com os RFTs lá de cada categoria, basicamente, que o pessoal pode estar utilizando e mandando na família a partir dali. É interessante. Sim, sem dúvidas. Da mesma forma, quando a gente trabalha com o template de projeto, particularmente, que é a extensão RTE, eu consigo deixar previamente configurado certas situações particulares, como, por exemplo, já posso deixar tubulações com as suas respectivas conexões previamente determinadas, dutos com as suas conexões já particularmente carregadas, conexões também para elétrica, sejam elas de eletrodutos, eletrocalhas, leitos, também com essas situações, obviamente, com os controles de visibilidade que fazem sentido para cada empresa, e, particularmente, alguns equipamentos mecânicos que normalmente são mais utilizados em fases iniciais de projeto, também podem ser simplesmente carregados nesses templates e disponibilizados para este e para futuros projetos. Pode ser exportado também em FBX e EFC, formatos CAD, como DWG, DGN, entre outros, e, obviamente, o uso do PDF para a parte de documentação, seja ele para folhas ou até mesmo para aqueles que tiverem o costume de usar os PDFs em 3D. É um formato em 3D que não é muito difundido, é mais particularmente usado para documentação de projeto mesmo, mas pode acontecer também esse tipo de situação. Pensando em Navisworks, aí essa gama aumenta muito mais, nós colocamos só alguns exemplos aqui, então hoje o Navis ele me possibilita receber arquivos RBT, NWC, NWD é o seu formato nativo de arquivos entregáveis, o NWF ele já passa a ser um formato quando fazemos a concepção do modelo federado e conforme vamos fazendo a alteração desse modelo federado ele vai fazendo essas alterações simultaneamente, então eu entendo o NWF muito parecido com aquele conceito de XREF que a gente usava antigamente no CAD, mas de uma forma muito mais inteligente com modelos que têm informações e que fazem muito mais sentido. basicamente podemos usar o FBX de 3D que são importáveis também com materiais quando eles vêm do 3D Studio e outras plataformas e esse formato de interoperabilidade que é suportado basicamente em quase toda concepção de softwares que usam o PIN como um processo formatos CAD, 2D e 3D PDF, 3DM IPT VLU para o Smart Plant para quem trabalha com a parte de soluções industrializadas a mesma condição de nuvem de pontos através do Recap ou Leica ou qualquer outro formato específico para nuvem de pontos o próprio arquivo do 3DS do 3D Studio e obviamente algumas opções do CG do CGR que é do Catia pode ser versão 4 versão 5 está certo isso eu estou falando só algumas extensões de interoperabilidade que é possível dentro do Nadsworks e do Revit se eu for falar pensando no Nadsworks eu tenho muito mais extensões aí que podem ser utilizadas do Rhinoceros do SketchUp entre outros então basicamente o conceito de interoperabilidade entre essas ferramentas ele é enorme obviamente seguindo-se as respectivas ressalvas que fizemos sempre pensando no devido ponto de inserção pensando num template específico que possa trazer as informações que façam sentido e que obviamente possam ser utilizados para extrair as informações da maneira mais rápida e mais eficiente para o seu projeto a gente tem ali um resumo de extensões possíveis para trabalhar com o Nadsworks é importante destacar que algumas configurações de exportação por exemplo no caso de Revit exportação para DWG a gente pode ou até mesmo exportação para EFC isso pode ser configurado e salvo também para poder utilizar isso posteriormente então a gente cai de novo na questão do template que você acabou de citar também se a gente fosse resumir tudo que a gente falou por aqui eu diria que o template é a alma do modelo o I do BIM é a alma do conceito e o template é a alma do modelo porque ali a gente vai estar configurando toda a gama de inteligência que ele vai estar trabalhando acho que é por aí Marcão bom basicamente o que a gente queria passar como informação é isso mesmo tá pessoal obviamente esse assunto ele é bastante abrangente né a gente acabou nem falando talvez de tem conceitos muito mais novos né de gêmeas digitais a parte de escaneamento para para a parte de construções retrofits né então tem muitas outras situações o assunto é bastante abrangente mas a gente tentou sintetizar assim pontos chave que entendemos que sejam hoje calcanhares de Aquiles dentro das empresas do Brasil pensando em projeto de instalações pode seguir Marcos Marlon muito obrigado pela apresentação de vocês pessoal estamos dando início agora ao momento de mesa redonda tá então se você tiver alguma dúvida aí alguma pergunta que você queira fazer direcionar para os nossos especialistas esse é o momento a gente vai selecionar aqui as perguntas para poder utilizar agora no momento de mesa redonda tem bastante comentário aí Marlon Marcos das pessoas dizendo aqui o Cassiano essa foi melhor apresentação do evento Sara Mendes soube obrigado por compartilhar esse conteúdo Nassor legal muito legal muito boa apresentação a Ania também que tá aí com a gente desde o começo também aqui engajada também falou que vocês trouxeram tópicos muito relevantes a respeito de MEP né então com certeza foi uma palestra muito boa e o que a galera aqui que tá com a gente gostou bastante ele aqui dizendo não perde de jeito nenhum obrigado pela participação pessoal obrigado gente a ideia era exatamente passar isso tanto eu como Marlon vivenciamos bastante isso na área de projetos né e realmente eu acredito que seja o calcanhar de aqueles de muitos de vocês né é importante a gente salientar isso legal Marcão vamos lá seguindo aqui para as perguntas uma das perguntas aqui que a gente tem é para para responder é como que o controle de qualidade dos modelos pode ajudar um ou mais times a mapear o fluxo de trabalho mais eficiente qual dos dois começa aí completa pode ficar quer começar manda ver manda ver Marcon tá o que acontece é o seguinte quando a gente começa a desenvolver modelos dentro do do BIM né é um conceito muito novo para as pessoas né então a gente tem que pensar na organização quais são os dados que vão estar imputados em cada família quais são as informações que lá são são coerentes para para análise do projeto né então basicamente quando pensamos em em um controle de qualidade trabalhando com checklists com informações a gente auxilia o processo de 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 planejamento do projeto através dessas dessas informações que normalmente durante o processo de modelagem elas podem ser esquecidas então esse controle de qualidade ele se faz não só apenas por uma inspeção visual ela pode acontecer também por essa inspeção desses dados que foram teoricamente imputados dentro dessas famílias né e que depois possivelmente quando a gente usa o o o o o isso não vai essa informação não vai chegar quebrada para a gente né de forma que a gente precise perder bastante tempo para a extração dessas quantidades e até mesmo para desenvolver um planejamento 4D bem mais eficiente perfeito sem complementos Marcão falou tá falado o que o Marcão fala é lei gente não tá entendendo pode seguindo aí com as perguntas o Cassiano mandou aqui agora em a pouco a pergunta dele é a biblioteca de famílias bem como templates biblioteca de materiais vamos lá deixa eu reformular aqui a pergunta que eu que eu li ela sem pensar vamos lá a biblioteca de famílias bem como templates biblioteca de materiais vocês deixam em CDE e fazem um link direto por lá ou deixam em um servidor normal da sua empresa a minha ideal é usar um CDE né inclusive eu vou fazer um link com essa aqui além de templates famílias e e biblioteca de materiais arquivos de parâmetros compartilhados né o TXTzinho lá que causa um certo uma certa bagunça nas empresas porque tem que tá compartilhando né tem que tá compartilhando aí esse arquivo e o pessoal vai atualiza um e o outro pega e usa assim atualizar e às vezes cria um outro parâmetro cada parâmetro tem um ID diferente tem que tomar bastante cuidado e o pessoal da Autodesk tá lançando um novo recurso no Revit aí acho que tá em versão beta né mas que vai trazer pra gente a possibilidade de trabalhar com os parâmetros compartilhados armazenados em nuvem então o mundo ideal é sempre usar um CDE né ter ali um ambiente o nome já diz o que é né o nome já diz o ambiente comum de dados é ter ali os dados num lugar só um lugar único com a organização bem feita ali pra que possa ser amigável possa ser dinâmico pra todos né pra que qualquer pessoa que chegue já consiga interpretar e encontrar as informações de forma mais fácil né já pensou se o cara coloca no servidor só que aí onde é que tá isso daí no servidor né se a gente falar de um CDE principalmente falando do Autodesk Construction Cloud a gente tem um certo vínculo entre o Revit é um feito pro outro né então facilita muito o fluxo aí tá não pensando na facilidade que temos né de acessar de qualquer lugar sei que estamos saindo desse período de pandemia mas vejam a que realidade nós passamos a vivenciar ter que trabalhar de casa né muitos vivenciaram essa situação e aí a situação de trabalhar com um servidor único dentro da empresa cai um pouco por terra né a gente fica meio que amarrado a ter que trabalhar com a tecnologia né e obviamente quando a gente usa um ambiente comum de dados né eu posso acessar ele de qualquer lugar só precisa ter um ponto de internet né e obviamente um computador né então isso vem a facilitar bastante né e traz esse esse recurso que é uma evolução tecnológica muito grande mas que as pessoas muitas vezes não se davam conta e que foram obrigadas a se dar conta agora em função da situação que vivenciamos então é importante pensar nisso sim só abri um parênteses aqui né pra uma brincadeira achei que CDE não entra em pauta nesse webinar né mas impossível fugir não tem jeito as sessões aí todos os webinars que a gente teve nessa edição de BIMOLF foi impossível não falar ou fazer uma breve menção ali ali ao CDE né de tão tão importante com o que ele que ele está né de como presente ele está aí no dia a dia dos profissionais seguindo aqui para a próxima pergunta o que fazer quando recebo um modelo IFC fora da coordenada quem começa a responder pra gente rapaz é é um problema assim meio que crônico né tem muita empresa que tendo problema com isso existe a gente falou um pouco né também que o pessoal perguntou a gente falou um pouco disso do ajuste de coordenadas lá no começo do projeto mas quem faz a gestão do modelo precisa determinar os pontos no PEB e quem vai arrumar tem que seguir o ponto do PEB senão não adianta nada ter isso no PEB né então o cara tem que quando for arrumar o modelo pô adquira as coordenadas que você recebeu né insere os pontos corretos porque assim independente do software que você está trabalhando no mínimo o Habit pô aliás pra gente os três pontos ali né a origem interna o ponto o projeto de base e o survey point a gente tem uma certa uma riqueza de informação pra inserir né a posição real do projeto survey point e o ponto do projeto que cria um novo plano né pra esse projeto que é o project base point em outras ferramentas que talvez não tenham e precisa acontecer uma interoperabilidade o ideal é definir um ponto comum pra esse projeto adotar como project base point e compartilhar todos na mesma coordenada porque se eu recebo um IFC jogo no Revit numa coordenada e ele cai errado a única coisa que eu posso fazer mover manualmente infelizmente eu não consigo arrumar então além de eu ajustar ajustar esse cara no software de origem eu preciso também quando eu tra a exportação tem que ser realizada da forma certa o Revit também pra exportar IFC oferece uma gama de configurações ali que a gente pode estar trabalhando exportar em relação ao survey point ao project base point a origem interna só que outros softwares não o Revit não faz milagre pelos outros então é importante a gente receber isso bem alinhado com a coordenada correta e exportar também da forma correta pra que a gestão do modelo possa ser feita sem grandes problemas sem esquecer que também a comunicação entre os profissionais ela precisa acontecer de uma maneira muito mais eficiente porque normalmente esse tipo de situação ela normalmente acontece por uma por uma falha de comunicação então se se conversar um pouco e obviamente chegar num ponto comum através do plano de execução BIM com certeza isso aí não deve acontecer ou não deveria acontecer né pessoal Obrigado Marcos Marlon o nosso pergunta aqui o que é o BIM Collaboration Pro é a primeira vez que ele ouve falar do BIM Collaboration Pro ele queria poder conhecer um pouquinho mais quem dá uma palinha aí pra gente a cabeça faz assim quando você conhece o BIM Collaboration Pro é o módulo de colaboração de modelo em nuvem do Autodesk Construction Cloud é o módulo que vai permitir que o pessoal trabalhe com o modelo central mais de uma pessoa colaborativamente em nuvem em poucas palavras é isso substitui o servidor da empresa basicamente é isso Marcão completa aí se tiver perfeito na verdade o Autodesk Construction Cloud além de tudo isso que o Marlon falou ele traz ferramentas que nos possibilitam não só fazer análise do modelo como também controle de qualidade verificação de problemas o que são essas verificações de problemas a elétrica instalou um painel elétrico próximo de uma de uma porta que eventualmente não poderia estar aquele painel lá a locação foi errada então dá para o cara ir lá comentar nesse projeto né e detalhe isso está está num ambiente comum de dados então ele pode acessar de qualquer lugar isso né como eu disse né tendo um computador e a internet ele basicamente pode acessar e e via de regra ele pode visualizar o seu modelo em tempo real sem que ele tenha necessidade de ter o Revit instalado basicamente né porque ele tem os visualizadores que permitem ver esse modelo de qualquer lugar então basicamente ele além de possibilitar o gerenciamento das informações a partir dos modelos que são concebidos no Revit ele também pode visualizar mesmo que a pessoa não tenha né obviamente ela precisa ter uma ela precisa ter uma licença do BIM Collaborate para para poder fazer o acesso mas ela tendo essa licença do BIM Collaborate ela não necessariamente precisa ter o Revit para visualizar ou até mesmo para analisar o modelo em si que foi desenvolvido por ele ou por outros profissionais unindo ali é então e unindo ali o BIM Collaborate o BIM Collaborate Pro eu acrescento o Model Coordination que é um outro módulo ainda para coordenação dos modelos a gente consegue além de trabalhar colaborativamente fazer toda a gestão do modelo por ali né que a gente comentou anteriormente através de issues o pessoal consegue criar issue ou problemas no Naves criar tudo isso também no próprio BIM Collaborate ou no Model Coordination e o pessoal visualiza isso no Revit eu crio um link com três pontas ali que todo mundo se conversa então tem equipe de gestão de coordenação de modelo que está trabalhando com naves tem uma outra equipe que está trabalhando na gestão do projeto todo as configurações e tudo mais na nuvem e o pessoal que está elaborando o modelo toda a ferramenta permite uma fluidez de informação uma dinâmica de comunicação ali dentro importante destacar dentro de todo esse fluxo que é o mundo ideal assim é o mundo ideal é o indicado mais indicado para esse funcionamento vou trabalhar com o Revit colaborativamente a melhor coisa que eu tenho é o BIM Collaborate Pro entendeu caminha por ali é uma coisa que é importante eu salientar também para esclarecer esse ponto é o seguinte eu comecei a trabalhar com o Building Information Modeling numa empresa grande de projetos e instalações talares e aí quando a gente ia fazer o modelo federado a gente levava em torno de uma semana para criar entre todas as disciplinas separadas devidamente separadas o modelo e depois criar a concepção do modelo federado a gente gerava disciplina por disciplina separado e depois juntava tudo para fazer a concepção do modelo federado levava uma semana para fazer isso hoje você não precisa fazer nada disso você simplesmente sobe esses modelos e você pode acessar via internet essa plataforma e já está lá os modelos você pode escolher como vão como vão ser juntados vão ser associados esses modelos sem a necessidade até mesmo de usar o Revit para que essa visualização seja feita isso é bárbaro e ainda consegue controlar todas as informações dele na época que eu comecei a trabalhar com BIM a gente pensava a gente fazia a concepção do modelo mas tinha que ir controlando par e passo durante o projeto cada informação para que essa informação não se perdesse ao longo do projeto é óbvio que nem tudo era possível principalmente em projetos muito grandes mas você tendo uma ferramenta como essa de colaboração e online ainda ela realmente traz um diferencial muito significativo para a parte de projetos e instalações e só um complemento é importante destacar o fluxo porque existem configurações específicas para fazer no ambiente colaborativo e um fluxo para estruturar se o pessoal alinha contrata o pacote e não segue o fluxo também não vai conseguir extrair o máximo da ferramenta então é importante destacar que é necessário ter um fluxo estruturado existe um fluxo ideal para trabalhar a estruturação de pastas toda a configuração correta para que tudo para toda a dinâmica de informação possa correr normalmente da melhor forma possível é isso aí obrigado pessoal é na sua hora que agradeceu obrigado show muito bem explicado Ania dizendo o que quer mais Ania a gente vai caminhar aqui para a última pergunta e para encerrar a sessão mas com certeza em breve teremos mais eventos esse conteúdo vai ser compartilhado só reforçando também o conteúdo vai ser compartilhado com todos os participantes então vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem compartilhar com outras pessoas também para realmente a gente disseminar essas informações tão relevantes e importantes que a gente trouxe sobre BIM para o setor de AEC e para encerrar aqui a última pergunta é qual deve ser no tempo ideal para a validação de modelos para evitar retrabalhos desnecessários quer responder Marlon eu respondo manda ver Marcon bom quando a gente começa a desenvolver os modelos em si e a gente começa a misturar as disciplinas vou usar com vocês um exemplo que eu tinha quando eu trabalhava com projetos de hospitais projeto de hospital ele é extremamente rebuscado bem complicado principalmente na parte de entreforros a gente tinha que pensar sempre nas rotas master inicialmente e ainda mesmo assim sendo bem criterioso cuidadoso ainda aconteciam as famigeradas interferências principalmente nessas rotas master então basicamente o que nós começamos a fazer nós começamos a trabalhar com essas detecções de interferência sempre semanais num primeiro momento a gente trabalhava com as detecções de interferência a cada três semanas depois a gente começou a fazer a cada duas semanas com o passar do tempo e com o ganho de experiência que você vai ganhando ao longo do tempo a gente percebeu que a cada semana a evolução das equipes era sempre muito maior e a quantidade de retrabalhos era muito menor então eu sugeriria assim hoje com o conceito do Autodesk Construction Cloud usando o Bin Collaborate você pode fazer isso praticamente on time quer dizer em tempo real então não há necessidade de você esperar uma semana para fazer isso você pode fazer isso a qualquer momento mas é importante estipular sempre um prazo no mínimo semanal para fazer essas análises porque depois de uma semana você pode perder muito trabalho principalmente quando são projetos grandes e com conceitos de instalação bastante rebuscados como eu pegava em situação de projetos hospitalares então fica a dica aí para vocês hashtag fica a dica e dentro levando em conta que a gente tem um mercado que sempre tem novos profissionais graças a Deus muita gente nova chegando e gente se formando e muita gente entrando no mercado é importante destacar o seguinte o pessoal que está iniciando comete costuma cometer mais erros do que tem mais experiência e mais tempo de trabalho isso é muito natural e também por conta disso é importante as equipes estarem bem atentas não só em questão de detecção de interferência mas também a qualidade das modelagens o fluxo de design review isso pode estar sendo feito com periodicidade bem curta para que a gente evite esses trabalhos obrigado Marcos obrigado Marlon assim a gente encerra as perguntas agora da mesa redonda já acabou temos novas perguntas já acabou um gostinho de quero mais a gente vem aí desde o início do evento pensando para quem está aí como participante a gente tem ali um mês de evento mas o evento começa dois três meses antes então planejamento falar aí com os palestrantes com os palestrantes com o Marcos e o Marlon já estão há um pouquinho mais de um mês quase dois meses aí pensando no conteúdo da apresentação então é realmente assim muita dedicação é muito amor por tecnologia por inovação é muita dedicação no time dos palestrantes selecionados para essa edição para realmente aí trazer conteúdo de qualidade e valor agregado para vocês aí que estão do outro lado acompanhando a gente então Marcos Marlon muito obrigado pela participação de vocês aqui pelo encerramento no BIMOLF se vocês quiserem deixar alguma palavra aí de agradecimento do encerramento o momento é de vocês muito obrigado pessoal pela participação agradeço a todos prazer estar aqui também no BIMOLF foi minha primeira palestra aqui quero salientar que a gente espera que a gente tenha agregado aí para todos vocês obrigado pela participação de todos obrigado por estarem com a gente aqui nesse final de tarde pô quarta-feira né o pessoal está aqui com a gente é um grande prazer pessoal só isso a dizer quero fazer das palavras do Marlon as mesmas eu agradeço a todos a participação agradeço a FF particularmente por ceder esse canal para nós para que a gente pudesse passar um pouco da nossa experiência né e obviamente né agradecer e esperar que tenhamos novas oportunidades para poder fazer novas apresentações a vocês obrigado demais a todos e deixar uma mensagem de que o BIM sobre o meu ponto de vista é um caminho sem volta e que para as pessoas que hoje começaram a trabalhar com isso não desistam eu sei no começo é difícil a gente a gente tem uma série de dúvidas uma série de 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 pensamentos de como que a gente vai realizar quais são um monte de dificuldades que a gente vai ter tudo mas pensem no seguinte que é importante essa evolução principalmente com essa nova geração aí para para consolidar esse processo do BIM porque é uma coisa que veio para ficar e eu tenho certeza que muitos de vocês vão vão evoluir tanto profissionalmente como como também pessoalmente em em conhecimentos na parte de projeto e porque não na vida como engenheiro em si obrigado Marcos e depois essas palavras do Marcos não tenho mais o que dizer né vê aí a voz do conhecimento aí muitos anos já de experiência no setor então agarrem mesmo aí essa mensagem final do Marcos principalmente aí né o Marcos falou né dessa nova geração então principalmente os novos profissionais que estão sendo formados né não desistam e é isso aí pessoal muito obrigado pela participação de vocês durante toda a nossa série aqui de BIMONF para encerrar dois avisos então pelos próximos dias aí todos os participantes receberão tá os materiais aí do evento as gravações aí da dos webinars passados tá de toda a série de BIMONF e também enviaremos para vocês aí os cursos né que a gente divulgou durante essa série de eventos tá então todos os cursos que foram divulgados aí com com valor promocional vocês vão ter acesso a eles também para poder comprar aí por um tempo limitado que eu não sei exatamente qual que é a data agora mas que vão estar aí por um tempo limitado para você poder comprar o curso o curso que você tem interesse em participar por tempo promocional então novamente muito obrigado vocês fizeram parte aí da sessão dessa série de BIMONF 4 dessa grande edição nos vemos aí no próximo evento na próxima série de BIMONF até mais obrigado pessoal valeu